Olá, tudo bem? Vamos meditar em mais um texto da Palavra de Deus? O texto de hoje está no livro de Lucas 14, 33, que diz assim, Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meus discípulos. De repente você está até querendo caminhar com Deus. De repente você pode estar sentindo uma tristeza, um vazio muito grande, e tem até buscado, orado, clamado a Deus, às vezes até vai na igreja, quando alguém convida, aí eu vou lá na igreja, eu preciso ouvir, preciso ir na igreja, faz tempo que eu não vou, alguma coisa desse tipo. Então você está naquela, um pouco no mundo e um pouco buscando a Deus. Só que a Palavra de Deus aqui, ela está dizendo assim, qualquer de vocês que não renunciaram a tudo. Então Deus não quer você pela metade, Ele não quer um pedaço de você, aqueles momentos que você tem para Ele. Deus quer você por inteiro, Deus quer que você renuncie tudo. Deus quer que você se esvazie das coisas do mundo, para que Ele possa te encher das coisas celestiais. Porque Deus não vai se misturar com o pecado, você tem que se esvaziar, você vai ter que renunciar ao seu antigo homem, sabe? Se esvaziar das suas vontades, dos seus sentimentos, para se encher dos sentimentos de Deus na tua vida. Renunciar do seu antigo modo de vida e viver da forma que Deus quer que você viva. Ah, mas isso é muito difícil, como eu posso fazer isso? Você tem que buscar primeiro em Deus, se fortalecer no Senhor e orar a Deus e falar, Senhor, eu quero mudar a minha forma de viver. Quando você fizer essa oração a Deus, Deus vai te fortalecer. Às vezes você vai ter que também renunciar a algumas amizades, alguns lugares que você frequenta, que são lugares que não vão, não tem nada de edificante para a tua vida. Às vezes pessoas que não têm compromisso nenhum com Deus e não entendem que você quer ter uma mudança de vida. Não entendem que às vezes você está sentindo um vazio, uma tristeza tão grande dentro de você. E que quando você sai com essas pessoas, até naquele momento existe lá uma certa alegria, mas no outro dia quando você acorda, você continua triste. E essas pessoas não vão entender que você está buscando a Deus. Então, se elas não podem te ajudar a caminhar com Deus, é momento de você também se afastar, seja lá quem for, e procurar pessoas que vão te ajudar nessa caminhada, para que você realmente se esvazie totalmente das coisas do mundo, para que chegue a um ponto que as coisas do mundo não te tragam mais alegria. Porque a verdadeira conversão, a palavra diz que você fica estragado para as coisas do mundo. Você só se alegra com as coisas de Deus. Então, se nós olharmos aqui no livro de Deus 16, 16, 25, diz assim, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Se você quer salvar a sua vida, quer fazer só as coisas do mundo, você vai perder a sua vida, vai morrer sem a salvação eterna, sem Jesus. Mas aqui ele diz, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Mas quando você abre mão de as coisas do mundo, e se dedica às coisas de Deus, o Senhor vai preencher esse vazio, preencher essa tristeza, te dá um novo horizonte na tua vida, e você vai ganhar a vida eterna. Você vai viver na terra com o Senhor, né? Você vai sentir uma alegria, algo sobrenatural, que o mundo não entende. É uma alegria, muitas vezes, no meio da dificuldade, no meio da luta, mas você tem a certeza de que Deus vai te dar vitória, de que você não está sozinho, e que existe uma promessa na tua vida. Então, essa alegria, ela vai te preencher, vai ter momentos tristes, né? A palavra diz, a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. De repente, você vai passar também com o Senhor, caminhando com o Senhor, alguns momentos, algumas situações, dificuldades, mas pela manhã, em um período de tempo, o Senhor vai te renovar novamente, porque você vai estar firme com Deus, com o Senhor, existe em você, você vai começar a viver a esperança, ter esperança da tua salvação, esperança da tua vitória, e as pessoas que conviviam com você vão ver a tua transformação, e de repente, quem sabe, através da tua vida, você não mude a vida de outras pessoas, inclusive daquelas que você teve que se afastar um dia, você possa ter forças, e estar tão firmado na rocha que é Jesus Cristo, e vai poder também levar o Evangelho a essas pessoas. Você vai ser uma pessoa diferente na tua casa, no teu trabalho, na faculdade, na escola, onde quer que você esteja, você vai ser alguém diferente, porque a luz do Senhor vai estar brilhando em você. Creia nisso que eu estou te falando, Mude a tua vida hoje, enquanto é tempo, busca a Deus, enquanto pode se achá-lo. Não deixe para amanhã, mas agora, entrega a tua vida no altar do Senhor, entrega a tua vida para Jesus Cristo, e fala, Senhor, transforma e muda a minha vida, que você vai sentir a verdadeira felicidade. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que essa pessoa que está me ouvindo agora, Senhor, não importa o que ela está passando, Senhor, eu nem não sei o que ela está passando, Senhor, mas que o Senhor possa entrar agora com providência, Senhor, na vida dela, Pai, tirando toda a tristeza, fortalecendo ela para que ela possa caminhar com o Senhor, que ela possa hoje entregar a sua vida diante do teu altar, Senhor. Traz a ela a cura, cura do corpo, cura da alma, Senhor. Renova, Pai, que teu Espírito Santo possa achar habitação nessa pessoa agora, e que ela possa viver a plenitude do teu Espírito, Senhor, que ela possa procurar uma igreja, que ela possa se entregar, Senhor, a ti, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, e possa sentir a verdadeira felicidade que é caminhar com o Senhor. é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe e te fortaleça nessa sua nova caminhada, em nome de Jesus, amém. Tchau. Deus abençoe.